Minha gente, eu vou contar uma coisa pra vocês, então é isso, é, então me dizendo aqui no meu directo, você já se deu conta que você é mãe de uma figura pública? Não, não me dei, eu não me dei, minha gente, porque isso, minha gente, eu sou tão simples, eu sou tão povão, que pra mim, assim, é bom, né, é bom ele tá lá, ele conseguiu, que ele sempre saiu na vida dele, Mas eu, eu vou continuar essa pessoa, que vocês veem aqui, ó, eu, essa pessoa aqui, assim, doida, divertida, feliz e simples, se tem uma pessoa que é simples, sou eu, minha gente, com as minhas, se ele veja aqui, que eu gosto Minha gente, tá todo mundo bem, mas que? Minha gente, ele pegou a minha ovelha Todo mundo tá bebo Olha, minha gente, como é que a minha mãe já vai quando ele tá bebo, olha Eu não aguento, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, me deixou ele, olha, olha, sentou, 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 olha Minha gente, eu vou parar, eu vou parar, porque eu sei, eu sei que eu já tô Eu sei que eu já tô é bebo, eu vou é parar, tá? Olha, eu fui, amanhã eu apareço Se eu não tiver com uma ressaca desgraçada, amanhã eu apareço, tá? Eu vou tomar um banho e tomar café Quem disse que tem seis? Minha gente, não é seis não É Ó Eita, cadê? É só três, aquilo ali é água tônica As cervejas só tem três Não é... é água tônica aquelas, as outras que é a cerveja Mas todo mundo só foi, só ficou eu, olha, meu pai já tá ali sentado, ó Ó, cadê meu pai? Tá ali Minha irmã já foi, só ficou eu aqui nessa bagaça Mas eu vou parar, gente, eu vou tomar um banho, sério, eu vou tomar um banho Eu vou dormir, tomar um café e depois eu vou dormir Dá bem que a minha mama espoderosa tá aqui pra tomar conta dessa casa, senão eu não tava nem aí Gente, ó, me desculpe, se eu fiz alguma coisa, eu falei Se eu falei qualquer coisa que deixei vocês assim com raiva, eu não agradei Mas, minha gente, eu acho que eu não fui não, né? Nem falei, né? Mas é isso, ó, eu fui, amanhã eu apareço E é isso, eu vou tomar um banho, minha gente Eu vou dormir, eu vou deixar as xaxés aí Porque se eu tomar as xaxés, eu caio aqui nesse chão Aqui mesmo eu dormo, eu tomo a lambenda, a minha boca, o tol Mas é isso Fui, beijamos vocês, viu? É isso Fui, beijamos vocês